Vamos falar do acidente? Na BR-376, uma van que saiu do Norte Pioneiro, com destino à capital do estado, infelizmente bateu na traseira de um caminhão, caminhão carregado de leite. Não se sabem ainda as causas do acidente, se o caminhão estava parado, se alguém de repente dormiu, se faltou sinalização. A gente vai explorar esse assunto aqui ao longo do Balão Geral, porque é uma tragédia muito grande. O Norte Pioneiro está em luto. Moradores de Cambará, de Santo Antônio da Platina e de Barra do Jacaré sofreram, estão sofrendo bastante. Nesta sexta-feira, eram professores que estavam seguindo para a capital do estado. Primeira reportagem sobre esse assunto agora, na tela do BG. A frente da van ficou destruída. Nessas imagens feitas logo depois do acidente, é possível ver o veículo encaixado na traseira do caminhão. Sete pessoas que estavam na van morreram. A Gorete é prima de uma das vítimas, que chegou a ser socorrida com vida, mas não sobreviveu. Eu soube que o hospital ligou em casa, três horas da manhã, dizendo que ela tinha se acidentado. E aí a gente foi para o hospital e falou que ela tinha falecido. Outros três passageiros ficaram feridos e foram encaminhados para os hospitais de Ponta Grossa. O acidente aconteceu ontem, por volta das 11h30 da noite, na BR-376, quilômetro 544, na altura da cidade de Palmeira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a van teria batido na traseira desse caminhão. A forte neblina que estava no momento do acidente pode ter contribuído para que ele acontecesse. Na van que saiu de Cambará, no norte do estado, estavam professores que seguiam para um encontro em Curitiba. O caminhão carregado de leite teria saído de Ponta Grossa e seguia também para a capital do estado. O motorista não teve ferimentos, prestou depoimento na delegacia de Palmeira e foi liberado. Os policiais rodoviários federais que atenderam o acidente não quiseram gravar entrevista, mas contaram à reportagem do Balanço Geral que o caminhoneiro teria dito que as lanternas traseiras do veículo estavam queimadas. Além disso, os policiais constataram as péssimas condições dos pneus do caminhão. A polícia científica compareceu ao local e as causas do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Civil de Palmeira. Foi muito triste porque ela tem bastante irmãos e ela cuida de uma mãe que é idosa também. Olha, eu já volto a falar sobre o acidente na 376. Até voltar a falar do acidente na 376, eu tenho aqui, infelizmente, algumas vítimas já identificadas dessa tragédia. A van saiu do norte pioneiro com destino à capital do estado, ali próximo à Palmeira, como trouxe a informação do Rafael Augusto, o caminhão estaria com as lanternas traseiras em baixa qualidade. E isso pode ter sido um grande fator. Neblina, um caminhão com a lanterna traseira apagada, o cara da van, quando viu, estava em cima. E a van, olha essa imagem, frisa nessa imagem para mim, Diego. A van parou debaixo do caminhão. Entrou ali, debaixo do caminhão. Não tinha o que fazer. Vamos colocar aqui as vítimas desse acidente que, infelizmente, acabaram morrendo. Essa aqui é a aparecida Lúcia da Cunha, ela é presidente da PAI e documentadora do Colégio Estadual da cidade. E a Andréa Lemes, auxiliar de serviços gerais, também do Colégio Estadual da cidade. Tem ainda um homem que acabou morrendo, o Ederson. Daqui a pouco eu vou trazer a informação completa para você. Isso aqui, esse aqui é o Ederson. O popular neguinho na cidade, Santo Antônio da Platina, lamentando a perda, então, do Ederson Camilote. A todos os familiares, os nossos sinceros sentimentos. A gente faz uma conexão agora com o Thiago Silva, que está lá nos Campos Gerais, e vai trazer informações atualizadas desse acidente. O que você conseguiu por aí, Thiago? Boa tarde. Oi, Parra. Boa tarde para você. Boa tarde para quem está acompanhando o Balanço Geral Londrina. Nós estamos aqui no Instituto Médico Legal, na região de Ponta Grossa, para onde seis das sete vítimas, os corpos foram encaminhados aqui para o Instituto Médico Legal. Estava programado para esse final de semana, porque já foi cancelado um evento com delegados, representantes da área da educação do Paraná. inteiro, esse evento estava marcado para acontecer em Curitiba. Ontem à noite, Parra, uma van saiu da região do Norte Velho, Norte Pioneiro, região de Cambará, região de Santo Antônio da Platina, Parra do Jacaré. Esses funcionários, Jacarezinho, esses funcionários da área da educação, embarcaram nesta van com destino à capital do estado. Há mais ou menos uns 40 quilômetros, no quilômetro 544 da BR-376, logo que passa a região de Ponta Grossa, já ali próximo à Palmeira, Colônia Wittemarsum, infelizmente aconteceu este grave acidente, onde infelizmente os profissionais da área da educação acabaram se envolvendo. O Nilton Sten é representante da APP Sindicato, lá de Jacarezinho, está aqui dando apoio agora, Parra, aos familiares, aos professores. A gente se solidariza também, Nilton, a toda a classe da educação do Paraná. O senhor estava me falando que o senhor passou pelo acidente ontem, estava também vindo para Curitiba, estava seguindo para a capital para participar do simpósio, do evento. Viu o acidente, mas não imaginou que colegas de profissão estariam naquela van. É uma situação de luto hoje a educação, sentimentos aqui da família Rick, do Balanço Geral para vocês. O que dá para falar nesse exato momento? É um dia para nós muito triste da educação no estado do Paraná, onde colegas nossos que sempre trabalharam, lutaram para ter uma educação de qualidade, que estavam indo para Curitiba para uma conferência estadual de educação, para a gente debater um plano de educação, para qualificar a educação do Paraná e pessoas que sempre estiveram presentes junto conosco nesses debates, nas nossas conferências, que é o caso que estava acontecendo hoje, que já foi adiada. Também da nossa assembleia da APP Sindicato, que ia acontecer no dia de amanhã, também foi adiado. Para nós é um dia muito triste. Para nós, familiares também, que estão chegando aqui no IML, aqui de Ponta Grossa, bem como depois, lá em Curitiba, onde tem, infelizmente, o corpo de uma grande colega nossa, que é a professora Maria Aparecida Cunha, conhecida como Doquinha. E nós estamos com três pessoas internadas aqui em Ponta Grossa, que temos também que dar toda a assistência aos familiares que estão chegando em Ponta Grossa. Então, para nós, hoje é um dia muito triste para a educação do estado do Paraná. O senhor estava me falando que o motorista da van é conhecido, é um motorista experiente, tem todo o registro na NTT, sempre fazia esse trajeto, a van regular, estava tudo direitinho, fazia o trajeto e acabou se envolvendo nessa colisão. Vocês não têm mais detalhes? Me parece que a condição do caminhão era uma condição precária, parece que a informação é que tinha neblina, que a lanterna do caminhão não estava funcionando. Sim, as informações que chegam para nós são informações, assim, ainda extraoficiais. Estamos aguardando a Polícia Rodoviária Federal para passar as informações corretas para nós, para a gente saber qual foi o motivo, a causa que levou o acidente. O motorista, inclusive, é colega meu, né? Uma pessoa que a gente conhecia, uma pessoa experiente, a van toda regularizada, eles são de Jacarezinho também, a cidade onde eu moro, mas estavam trazendo os professores da cidade de Cambará, que é o núcleo da PP de Cambará. Para nós, muito triste, né? Na hora do acidente, até passei pelo acidente, né? Só que não podia esperar que eram pessoas do nosso convívio, né? E assim, e também não é bom parar na rodovia em acidente, porque a polícia está ali, os bombeiros, o SAMU, para dar assistência. A gente acaba até atrapalhando no acidente. Mas hoje de manhã, infelizmente, seis horas da manhã, recebi a notícia, né? Que eram colegas nossos, inclusive, pessoas do meu dia a dia lá, em Jacarezinho, que Cambará, Santo Antônio e Barra do Jacaré são cidades muito próximas do Jacarezinho. Muito obrigado, a gente se solidariza ao sentimento dos professores. Falamos para o Balanço Geral de Londrina. Essa situação aqui, as famílias são aguardadas nesse exato momento do Instituto Médico Legal, aqui da região de Ponta Grossa, para onde seis corpos foram encaminhados. A gente pode dizer, nesse exato momento, que três pessoas continuam internadas. Duas, segundo as primeiras informações aqui, não correm nenhum tipo de risco, mas permanecem internadas em hospitais aqui da região de Ponta Grossa. Uma terceira vítima, essa sim, um pouco mais grave, está entubada, merece um cuidado especial, um cuidado diferenciado, também está internada aqui. Uma sétima vítima, infelizmente, acabou morrendo ao ser socorrida no local do acidente, ser levada para um hospital na região de Curitiba, mas a professora, ela não resistiu aos ferimentos. Os familiares começam a chegar agora, aqui no Instituto Médico Legal, conversando aqui com representantes do IML da região de Ponta Grossa. Os corpos já estão liberados para as famílias. O que precisa agora é aquela questão burocrática, é a documentação. Os familiares estão chegando agora para providenciar a liberação dos corpos nesse dia triste para a educação. Um evento que estava programado para Curitiba, para acontecer no final de semana, com a participação de 500 pessoas ligadas à área da educação, mas que, infelizmente, acabou sendo marcado por essa tragédia. Parra? Só para a gente poder fechar, Tiago, a gente que foi acompanhando a imagem, que o caminhão também ficou parado ali, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu esse caminhão. O motorista, ele chegou a prestar algum tipo de depoimento? Você tem alguma informação sobre o motorista da carreta? Tenho sim, Parra. O motorista da carreta, ele foi levado pela Polícia Rodoviária Federal até a região de Palmeira, foi onde aconteceu o acidente. Ele prestou depoimento ao delegado Plínio, ao delegado que vai assumir a investigação a partir de agora. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, do bafômetro. Segundo as informações da polícia, deu negativo para o consumo de bebida alcoólica. Então o motorista presta depoimento, é ouvido e é liberado. Agora, o que causa uma certa estranheza seria a condição deste caminhão. É isso que coloca em dúvida por conta do acidente registrado por aqui. A informação é de que a lanterna não estaria funcionando do caminhão, tinha muita neblina na hora da colisão, embora o acidente foi registrado num trecho de pista reta, neblina, sem visibilidade. Infelizmente, o acidente foi inevitável. Parra? Esse é o Tiago Silva conversando com a gente. Obrigado, Tiago. Tiago Silva, repórter investigativo lá no local, acompanhando aqui, infelizmente, essa tragédia registrada na BR-376. Agora a polícia vai ter que investigar as condições do caminhão. A gente vê os pneus não estão em boas condições. Até a questão da lanterna traseira, isso vai passar por uma terícia do Instituto de Criminalística e vai poder apurar, só que, infelizmente, as vidas não voltam. São sete pessoas, sete professores, que se dedicaram uma vida toda à educação, como o representante da PP disse, em melhorar a educação pública no nosso país, no nosso estado, e que, infelizmente, estavam indo para um evento para poder se capacitar, para poder discutir melhorias, e perdem a vida. E ainda há três pessoas internadas, internadas, inclusive, em um estado grave, na região ali de Ponta Grossa. Ainda hoje a gente volta a falar sobre essa tragédia na BR-376. Deixa eu voltar com o Guilherme Batista para falar do acidente na BR-376. Ele que vem acompanhando isso, infelizmente, uma tragédia. Já entramos ao vivo com o Tiago Silva, mostrando lá o depoimento do representante da PP de Jacarezinho, que passou pelo local e não sabia que eram amigos dele, que estavam ali. Tragédia, né, Guilherme? Professores que vinham do Norte Pioneiro para Curitiba para se capacitar para melhorar a educação pública e que perdem a vida nesse acidente. Pois é, Parra, uma tragédia sem precedentes, muitas mortes e todos os moradores aqui da nossa região, mais precisamente ali do Norte Pioneiro. E a polícia, Parra, acabou de divulgar a identificação oficial de todos os sete mortos nesse grave acidente ali na BR-376. Eu vou ler aqui os nomes. São cinco mulheres e dois homens, moradores de Barra do Jacaré, Santo Antônio da Platina e Cambará, três cidades lá do Norte Pioneiro. Todos eles professores e, como você disse, seguiam para essa convenção lá na capital e acabaram perdendo a vida nessa verdadeira tragédia. Os mortos são a Joana Dark Franco Bertone, a Andréia Leme Santana, Lucilene Prates, Tomás Seigler, a parecida Lúcia da Cunha, Silvia Regina Gomes, Miguel Henrique de Souza Mello e também o professor Ederson Camilotti. Esses são os nomes, então, confirmados oficialmente pela polícia, pelo próprio Instituto Médico Legal, ali de Ponta Grossa, para onde os corpos foram encaminhados nesse primeiro momento, dessas vítimas, desse acidente, acidente que foi no final da noite de ontem. Todos eles estavam em uma van, como eu disse, a caminho de Curitiba para participar de uma convenção da APP Sindicato e, ainda não se sabe, Parra, o motorista da van acabou batendo em cheio contra a traseira desse caminhão, o caminhão que estava carregado de leite, indo ali para a cidade de Irati para fazer esse descarregamento e aí houve essa colisão bastante violenta. As imagens mostram, inclusive, a frente da van ficou completamente destruída e essas sete pessoas acabaram falecendo. A gente tem também detalhes de duas vítimas que seriam moradoras ali da cidade do Barra do Jacaré. A dona Aparecida Lúcia da Cunha, que era a presidente da PAI ali da cidade e trabalhava como documentadora do Colégio Estadual de Barra do Jacaré. Barra do Jacaré é uma cidade bastante pequena, tem apenas um colégio estadual e a dona Aparecida Lúcia, a professora Aparecida Lúcia, trabalhava nesse colégio. E também a gente tem aí a Andréa Lemes, que era auxiliar de serviços gerais no mesmo colégio, lá na cidade de Barra do Jacaré. A gente já informou, o prefeito lá do município, o Edmar de Freitas Albonete, decretou luta oficial por três dias por conta aí dessa verdadeira tragédia, envolvendo não só as duas professoras de Barra do Jacaré, mas também professores de Santo Antônio da Platina e também do município de Cambará. Além dos sete mortos, a gente teve também três pessoas ficando feridas nesse acidente, também professores aqui do Norte Pioneiro. A informação que a gente tem é que as três vítimas foram encaminhadas para hospitais ali na região de Ponta Grossa, duas delas com ferimentos graves, uma terceira com ferimentos um pouco mais moderados, um pouco menos graves. Elas continuam sendo atendidas aí depois desse gravíssimo acidente que terminou, infelizmente, com a morte de sete pessoas, uma tragédia aqui para a nossa região. Obrigado, Guilherme Batista. Enche tela para mim, por favor, Diego, com as vítimas, para a gente poder dar o nome aqui. A gente tem que falar a Joana Dark, Franco Betone, a Andréa Leme Santana, Lucilene Prats, Thomas Seidler, a parecida Lúcia da Cunha, o Ederson Camilotti, chamado Neguinho, é muito conhecido na cidade também, o Miguel Henrique de Souza Mello e a Sílvia Regina Gomes. Aos familiares, aos amigos, a quem gostava muito deles, os nossos sinceros sentimentos. E as cidades de Barra do Jacaré, Cambará e Santo Antônio da Platina também. Eram professores, pessoas que se dedicavam à educação pública e eu tenho muito respeito. A minha mãe foi professora de educação pública, mais de 20 anos. Os meus primos dão aula em escola pública, tenho várias tias também. Então, assim, a gente tem que ter muito respeito às pessoas que se dedicam, a que estudaram e se capacitaram para melhorar a educação no nosso país. Estavam indo para Curitiba justamente para isso, para um encontro estadual de 500 profissionais que, infelizmente, perderam a vida na 376. Falando especificamente do motorista, o Thiago Silva trouxe informação para a gente, o motorista da carreta. Ele foi ouvido pelo delegado de plantão e foi liberado. Mas a polícia agora vai apurar as condições do caminhão. Você viu nas imagens. Os pneus tinham problemas e há suspeita de que as lanternas traseiras não estariam funcionando. Então, imagina a cena. Pista simples, neblina. Um caminhão aparece do nada na sua frente porque não tem a sinalização traseira de forma correta. O motorista da van não teve o que fazer. parou a van debaixo do caminhão. Então, tudo isso agora passa a ser investigado pela criminalística e também pela polícia civil. Só que, infelizmente, as vidas não voltam mais. Medico Aren, por restabelecer contato lá com os campos gerais, o nosso repórter Thiago Silva. E depois, se puder falar o nome do repórter cinematográfico que está junto com você, Thiago, vai atualizar para a gente as informações do gravíssimo acidente que tirou a vida de sete pessoas ligadas à educação aqui do Norte Pioneiro que estavam seguindo o sentido da capital. Por favor, Thiago. Pois é, Parra. Eu estou aqui com o Luciano Chinasso. A gente acompanhou, a gente sobrevoou, inclusive, a área do acidente. Hoje pela manhã, quilômetro 544 da BR-376, a rodovia do Café. Muita gente de Londrina passa por essa rodovia. Quando vem para Curitiba, tem que passar por aqui. O acidente aconteceu a mais ou menos uns 40 quilômetros da capital. Foi por volta das 11h30 da noite. Professores que saíram da região de Jacarezinho, Cambará, Barra do Jacaré, Santo Antônio da Platina, eles seguiam aqui para a capital porque estava programado, Parra, para esse final de semana um encontro que ia discutir melhorias na educação do Paraná. 500 funcionários ligados à área da educação, diretores, professores, pessoas que trabalham com a educação do Paraná estavam programadas para se reunir, para debater o futuro da educação paranaense. Infelizmente, aconteceu essa tragédia. Já posso adiantar aqui para o telespectador do Balanço Geral de Londrina que esse encontro não vai mais acontecer por conta disso. Nós estamos aqui no Instituto Médico Legal de Ponta Grossa, onde seis corpos foram encaminhados, famílias providenciando neste exato momento a liberação dos corpos que devem seguir para o norte pioneiro do Paraná para serem septados, homenageados, enfim, a despedida da família ainda nas próximas horas. O Parra, o que a gente pode falar neste exato momento é que o delegado Plínio, é o delegado de Palmeira, responsável pela investigação, ele ouviu nessas últimas horas o motorista que conduzia a carreta, uma carreta que saiu aqui da região de Ponta Grossa com direção à região de Palmeira, carregada com leite. Esse motorista, ele foi submetido ao teste do etilômetro, ao teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica. O delegado responsável pela investigação conversou com o Balanço Geral e disse qual é o procedimento a partir de agora. Acompanhe. Já foi instaurada inquérito policial a respeito do fato. Já foram ouvidos os policiais rodoviários que atenderam a ocorrência, na madrugada de hoje mesmo, o delegado de plantão ouviu os dois policiais rodoviários federais e o condutor do veículo caminhão. Ele foi liberado com base no artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro, porque ele não se evadiu do local. O teste de bafômetro que foi submetido deu zero, negativo. E ele acionou o SAMU, o Corpo de Bombeiros, que foram até o local. E agora nós vamos analisar, juntamente com o laudo técnico, o laudo pericial, o boletim da Polícia Rodoviária Federal, ver quais foram as reais causas do acidente. É isso, Parra. Esse é o delegado Plínio, responsável pela investigação, responsável pelo inquérito. O que chama a atenção, nós temos imagens aí dessa carreta, é a conservação da carreta, pneus carecas, segundo a que a gente pôde observar. A gente não sabe se isso foi o fator determinante para a tragédia registrada aqui na BR-376. O que a gente pode falar, conversando com algumas pessoas aqui, que acompanham de perto, que conheciam os familiares, que conversaram com a gente, é que na hora do acidente, tinha muita neblina aqui no quilômetro 544, da Rodovia do Café. E um detalhe, segundo algumas pessoas, não estaria funcionando a lanterna do caminhão. Talvez isso teria contribuído para que acontecesse o acidente. Nós conversamos com o Paulo Stein, o Paulo Stein é diretor da PP Sindicato, é de Jacarezinho, amigo das vítimas que, infelizmente, acabaram se envolvendo nesse acidente. Ele passou logo após a colisão, ele passou ali, ele viu a van que estava acidentada, mas não imaginou que dentro da van estivessem os seus colegas. Ele até reduziu a velocidade do carro, mas aí o pessoal da Polícia Rodoviária Federal fez sinal para ele acelerar, para não congestionar a rodovia, para não dar um outro acidente. Logo que ele chegou em Curitiba, ele recebe a informação que lá atrás eram seus amigos, seus colegas de profissão, que tinham se envolvido na colisão. Veja o que ele disse ao balanço geral. A van é regular, certa empresa regular, motorista experiente, já tinha feito várias viagens, inclusive para nós mesmo. E nós estamos indo dar todo o apoio e solidariedade às famílias, dessas pessoas que, infelizmente, faleceram lá na cidade de Santo Antônio, na Barra Jacaré, e Cambará também, Jacarezinho, e bem como as três pessoas que estão internadas aqui nos hospitais de Ponta Grossa. Estamos muito esperançosos que vão sair dessa situação tão difícil que estão passando. O drama que a gente acompanha agora aqui, Oparra, no Instituto Médico Legal é que os familiares, eles chegam aqui, os familiares estão aqui na entrada do Instituto Médico Legal na região de Ponta Grossa. É uma perda irreparável, é um drama das famílias, pessoas que jamais imaginavam que iam viver todo esse momento terrível aqui, a despedida. Veja você que nesse acidente, pelo menos dois professores eram casados, casal que saiu lá da região de Santo Antônio da Platina, o professor Camelotti, a esposa dele, saíram de lá para participar desse encontro com melhorias na educação e que acabaram perdendo a vida nessa tragédia aqui. É uma situação complicada, os familiares chegando aqui para providenciar a liberação dos corpos. A gente conversou, inclusive, também, Oparra, com os familiares aqui no momento difícil, no momento de identificação dos corpos do Instituto Médico Legal, a gente conversou com a Dona Luísa. A Dona Luísa perdeu a irmã dela no acidente. A Dona Maria Aparecida morreu no acidente, a Dona Luísa veio para cá cedo, esteve agora há pouco aqui providenciando a liberação do corpo no IML. Ela conversou com a gente do Balanço Geral e falou do sentimento da família nesse momento. Veja. Era quatro e meia da manhã, a hora que a gente recebeu a ligação, que ela tinha falecido. Momento difícil. Esse momento, não tem como a gente passar para vocês. Foi uma vida toda dedicada à educação. Foi uma vida toda, todinha. Ela nunca mediu sacrifícios e esforços para trabalhar na educação. Alugava o ônibus, a van, e sempre veio insegurança, mas a fatalidade aconteceu dessa vez. Qual que é a imagem que a senhora vai guardar? A senhora vai guardar? Uma pessoa maravilhosa, que sempre lutou pela educação, porque ela acreditava que um dia aquele sonho, porque ela era sonhadora, ela sonhava que um dia os professores, os funcionários seriam reconhecidos. É, infelizmente, Parra, é uma notícia que a gente não gostaria de dar nesta sexta-feira de luto à educação do Paraná. O Parra, os corpos começam a deixar aqui o Instituto Médico Legal da região de Ponta Grossa e seguindo para o norte pioneiro do Paraná. Ao longo da programação da RIC TV, a gente vai trazer mais detalhes, mais informações dessa tragédia. Sete pessoas acabaram morrendo. Parra. Obrigado ao Tiago Silva, Luciano Chimaz, a nossa equipe no local, acompanhando então essa despedida. Que tristeza, gente. Que tristeza. Coloca pra mim aqui no telão, por favor, os nomes das vítimas. A gente tem que prestar homenagens. Como disse ali, aparente, né? Ela tinha um sonho de ser reconhecida como professora. O professor que, durante muito tempo, eu já falei isso, sou de uma época onde os professores eram vistos dentro da sala de aula como se fosse pai e mãe. O respeito que a gente tinha, a admiração que a gente tinha por um professor é completamente diferente do que a molecada tem hoje. A gente vê em tantas situações de alunos que não respeitam o professor, que agridem o professor, que não se submetem à autoridade do professor dentro da sala de aula. Possivelmente, é alguém que não é educado dentro de casa e reflete isso com o comportamento na escola também. O professor é autoridade, meu amor. É alguém que estudou pra poder passar conhecimento pra você. Então, a gente tem que respeitar e admirar demais os nossos professores. infelizmente, a Joana Dark Franco Bertone, a Andréia Leme Santana, a Lucilene Prats Thomas Seidler, a aparecida Lúcia da Cunha, o Ederson Camilotti, o Neguinho, o Miguel Henrique de Souza Mello e a Silvia Regina Gomes. A todos os familiares, aos parentes e às cidades envolvidas nessa tragédia, os nossos sinceros sentimentos. A gente vai...